E salve galera, beleza? Jager Games na área trazendo pra vocês mais um conteúdo E hoje, ofertas do Eneba de sexta-feira Aquele encontro que a gente tem semanal às sexta-feiras Com jogos de Xbox e PC E também as notícias que rolou durante a semana aqui Se ligue nas notícias e também nas ofertas Então sem enrolação, solta a vinheta e vamos embora Hoje já era Sexta-feira papai, pode olhar aí E aí galera, começando a notícia aqui Uma notícia que não é muito agradável para os usuários Xbox Recentemente a Microsoft removeu os gift cards Onde você resgatava saldos de cartão de presente Para você obter saldos e comprar jogos Através do Microsoft Reward Ah não, aí não Pois é, depois de terem sido removido misteriosamente E sem aviso da Microsoft Muitos usuários e jogadores Começaram a ficar preocupados Sobre a questão se vai voltar ou não Pelo amor de Deus No momento ainda que está sendo gravado esse vídeo Até agora a Microsoft não tomou um posicionamento Mas se você dá uma olhada nas abas de comunidades Verá que alguns usuários e jogadores Falaram com pessoas que trabalham no suporte E que ajudam a Microsoft E um dos motivos de terem falado que foi removido É por questões que está com a falta baixa de estoque Por decisão, eles acabam removendo Vale lembrar também que está acontecendo Um mega saudão do Xbox 360 Que vai ser a última leva Aonde a Microsoft irá fechar a sua loja Para sempre do Xbox 360 E provavelmente alguns usuários estão usando sim O Microsoft Viewers Para fazer o resgate E comprar esses jogos Que estão muito baratos E ressaltando também Esses jogos estão disponíveis Somente para quem tem o Xbox 360 Se você já é da nova geração Ou do One Não vai estar disponível para você Nem na loja Nem se você entrar através do link Somente para o Xbox 360 Mas e aí Será que a Microsoft vai retomar novamente Ou não? Eu acho que sim E dando um pulinho ali no lado Na nuvem No céu Ainda está disponível a venda da DLC Do Elder Ring Shadow of the Elder Tree Liberada ontem nos PCs A 19 horas E para os consoles A meia noite Caso você queira comprar a DLC mais barata Aproveite aqui na nuvem Que está com desconto de 10% Saindo por R$138 Uma vez lembrando que você pode comprar parcelado Ou até mesmo pelo Pix Lembrando que é só a DLC E precisa do jogo base Caso você não tenha Você pode estar adquirindo a versão Que vem o jogo Mais a DLC Saindo de R$309 Por R$277,90 É, que queira? Mas eu não tenho PC, cara Eu quero jogar no console Eu tenho Playstation e Xbox E quem disse que isso é problema meu? É isso, rapaz Tinha calma, rapaz Tinha calma Você está impossível Sem problema, meu amigo Gelli a cuca No Hypergames Está saindo da DLC Para você Por R$185 Para a versão do Playstation E a versão do Xbox Saindo por R$193 Uau! Lembrando que você tem a opção de pagamento Pelo débito e conta Boleto PicPay Cartão de crédito Transferência bancária Boletos Nubank E tudo mais relacionado aqui Para você, meu amigo Porra! Tudo isso? Então, ó Facilidade e total Garantia Além disso ainda ser um código global Você vai poder jogar tranquilamente Aí E lembrando Para quem é cliente Nubank Também pode pegar com desconto Lá no aplicativo Sabia não? E não podemos esquecer Dos nossos jogos 0800 Da Epic Sempre e toda semana Que tem, não é mesmo? É sim E o jogo dessa semana? Bem Freshly Frost É o jogo gratuito dessa semana Um jogo de quebra-cabeça Onde você vai ter que fazer puzzles com donuts Que beleza, né? Um jogo de comida Era tudo o que a gente precisava Não era mesmo, é? Meu nome é Ari Eu não tô nem aí Já no Prime Games Prime Video E tem o Prime Game Já está liberado os jogos gratuitos também Dessa semana Da GOG.com E da Epic Games The Civiken Saindo aí para Epic Games Um jogo de tiro Meio com gráficos de Valorant Em primeira pessoa Se você gosta de jogo de FPS De tiro de estratégia E também multijogador Agora se você gosta já de um bang bang Call of Juarez É o jogo da semana liberado para vocês Pela GOG.com A nossa plataforma é Xbox Já está disponível para assinantes Game Pass My Time e Sandrock Jogo online E o jogo também single Steel Wakes The Deep Um jogo de suspense Onde você terá que descobrir mistérios Na plataforma O que aconteceu com a equipe Vindo de uma entidade misteriosa Que assombra o local Já na loja E em assinaturas Também foi disponível Jogos Preplay Days Jogos grátis Para você jogar Ao final de semana Até segunda-feira Às 4 horas da manhã Para assinantes Game Pass Ultimate E Game Pass Core E os jogos são Crusader Kings 3 Planta vs Zombies Guardian Warfare 2 E Hell Let Loser O que levará você A imersão da Segunda Guerra Mundial Jogando cooperativa Com seus amigos Ou até mesmo sozinho Com vários players Batalha em campo Use suas estratégias E vá para o combate Lembrando que todos esses jogos Estão disponíveis Para o Game Pass também Então se você é assinante Game Pass Pode aproveitar E jogar tranquilamente Assim que eles saírem também Do final de semana Para jogar grátis É meus amigos Essas aí foram as notícias E o giro rápido De jogos que estão liberados Essa semana também Para vocês jogarem E jogos grátis Para resgate Pois é galera Essa notícia aí Da Microsoft Deixou a gente Com uma pulga atrás da orelha Será que eles vão voltar Os gift cards Já aconteceu uma vez Isso no começo do ano Eu lembro que foram retirados Mas ainda não teve Nenhum relato oficial E dizendo o porquê Que foram removidos Muito prazer galera Você que é novo Ou você minha amiga Meu amigo Que veio parar Pela primeira vez Nesse canal Muito prazer Jogueira E você está no canal Jogueira Games Um canal que é voltado Para jogos, tutoriais Dicas e ofertas Também de jogo Tudo relacionado Para você Que melhora Aquela sua gameplay Está aqui nesse canal Então se você gosta Desse tipo de conteúdo Já não perca tempo Aí embaixo Se inscreva no canal E ative o sininho de notificações Em todas Não deixe impersonalizada Pois assim Quando eu postar Próximos vídeos Você receberá Notificações do YouTube E não vai perder Nenhuma dica Aqui nesse canal E claro Não se esqueça De deixar aquele like Que é muito importante Você que acompanha a gente Ou você que está assistindo Pela primeira vez Pois assim Você ajuda o meu trabalho E também ajuda o algoritmo A entender que as pessoas Estão gostando do vídeo E recomendar para outras pessoas Começando com Call of the Gust Xbox Live Key Argentina Por R$8,28 Funcionando para Xbox One Xbox Series S e X E se você não sabe Como resgatar esse jogo Ou até mesmo Como é que funciona o Eneba Dê uma olhada nesse card aqui Meu amigo ou minha amiga Que você vai aprender O tutorial Onde eu já trouxe aqui no canal Ensinando como você faz Passo a passo Do resgate desses jogos Watch Dogs 2 Marcão do povo aí Saindo no Xbox One Xbox Series S e X Por R$12,66 Compare The Masquerade Cutters of New York Saindo também por R$12,31 Também por Xbox One E Xbox Series Brimble The Multi King R$14,99 Quinzão ali Saindo por Xbox One Xbox Series S e X Esse jogo Ele estava no Game Pass E saiu galera Se você gosta Do jogo Pegada Little Nightmares Cara aproveita Que esse jogo aqui É muito bom Você vai gostar Da imersão do jogo Vai gostar dos puzzles Vai gostar da história Do jogo Um jogo ótimo Cara Muito bom mesmo Recomendo muito Se você não jogou Esse jogo Jogue aqui Você vai gostar Cold Vem Saindo por R$20,59 Da Bandai Namco Xbox One Xbox Series S e X World of Final Fantasy Lembrando aí Pra galera que pediu Lembro que teve escrito Que pediu Tem como trazer jogos de anime Indies E jogos de RPG Tem sim cara Tá aqui o World of Onde os personagens Do Final Fantasy Parece mais um funk Crash Bandicoot Quadrilogia Bundle 4 crashes pra você One Centrality 1, 2, 3 E também Crash Bandicoot Is About A Time R$24,44 Pra Xbox One Xbox Series S e X Tom Clancy Ghost Rico Wildlands Gold Ear 2 Edition Edição completa pra você Por R$24,97 Pra Xbox One E também pra Xbox Series S e X Final Fantasy 15 Royal Edition R$26,25 Pode ser que no momento Que você esteja vendo Esse vídeo Ele dê uma baixada galera Porque o preço aqui Varia muito A galera sempre fala Ah mas os preços estão altos Quando eu fui ver Não era esse preço Galera O preço do Eneba Ele nunca fica fixo Ele tem uma grande variação Durante a cotação De moeda de dólar E do euro também E a gente sabe Que o euro e o dólar Subiu muito Principalmente aqui pro Brasil O real desvalorizou muito A gente sabe como é que está o atual Pra quem acompanha notícias aí Sabe que o real brasileiro Acabou se tornando Mais desvalorizado Que o peso argentino Pra vocês terem uma noção Como é que está aí Na nossa economia Como é que fica Nós estamos fodidos É meu amigo O negócio está ficando complicado Então a tendência É só piorar pra gente Galera Nada está bom Tá Quando eu trago esses jogos aqui Eu sei que muita gente Não tem condições de comprar Um jogo mais caro Geralmente de 60 80 100 reais até Já é um jogo caro Mas eu sei que tem gente Que vai querer comprar sim Galera Eu sei porque tem sempre Gente pedindo E a pessoa não reclama do preço Então provavelmente A pessoa comprou Enquanto a galera estiver pedindo Eu vou trazer com certeza Mas se você acha caro Cara Não tem problema nenhum O que não dá É pra gente ficar reclamando aqui Não vai adiantar E mudar nada pessoal Eu nem gosto de falar de política Mas o cenário pra gente Não é muito bom Então a gente tem que pensar E colocar a mão na consciência E saber quem que a gente Vai colocar no poder É verdade E continuando Xbox Game Pass Ultimate Um mês de subscrição Saindo por 31 reais E 38 centavos As alternativas que você pode fazer É conversão Como eu já trouxe aqui no canal Como converter 9 ou 12 meses direto Já um ano De Game Pass Ultimate O card está aqui em cima Eu também vou deixar o vídeo Aí embaixo no card Pra vocês olharem Um exemplo mesmo Eu fazendo a conversão aqui Do Game Pass Ultimate Um mês Com 12 meses de core Eu peguei 2 Game Pass De 6 meses Somando aqui Total então Com a taxa já Isso pagando no Pix 159 reais e 45 centavos Você ficará com 9 meses De Game Pass Ultimate Caso você queira ficar Com um ano É só você substituir Esse de um mês Por de 3 meses Mais 12 meses De Game Pass Core Você ficará com um total De 12 meses Ganhando com a cobrança Recorrente Tem muita gente Que usa o resgate Do Game Pass Também Pelo Microsoft Weird Você pode resgatar Também por lá Se caso você quiser Comprar o Core E pegar o Game Pass Ultimate Lá Cara aproveite Pegue no local Que você esteja Mais acessível Pra você O mais barato Também Crash Bandicoot Bundle Ancient Trilogy Mais o CTR Nitro Fuller 32 reais e 61 centavos É o jogo de corrida Do Crash Mais o Ancient Trilogy Caso você não queira Pegar o It's About A Time Junto Ou separado Também Fire Cry 6 Por 36 reais e 5 centavos Pra Xbox One Xbox Series S e X Marvel vs Capcom Infinity A edição Deluxe Completa pra você Pra PC e Xbox Você vai resgatar No Microsoft Na sua conta Do Windows Stores Ok? 40 reais e 83 centavos Dark Souls 2 Score of the First Sim Um Dark Souls Que a galera Muito reclama Mas eu gostei Particularmente 45 reais e 91 centavos Pra Xbox One Xbox Series S e X Caso você queira Adquirir a DLC De Dark Souls Você já tem O jogo base Também saindo aqui 46 reais e 67 centavos Pra Xbox One E Xbox Series The Witcher 3 Wild Hunt Complete edição Mais completa pra você Por 47 reais e 48 centavos Xbox One Xbox Series S e X E claro Já com melhoria de gráfico E otimização Para a nova geração Uhul! Red Dead Redemption 2 Região da Nigéria Pra Xbox One Xbox Series S e X 50 reais e 46 centavos E 6 meses de Game Pass Core saindo por 52 reais e 56 centavos Pra você resgatar e fazer a conversão Caso você queira fazer a conversão com o Ultimate Já se você gosta de jogar só online Você já tem jogo E gosta só de jogar online Você pode fazer o Game Pass Core com a conversão cheia Tá? Se você ativar 6 meses ou 12 meses Ele ficará com um mês cheio Caso você faça a conversão para o Ultimate Aí sim você perde os meses Nier Automata Becoming as Gods Edition Por 58 reais e 33 centavos Um ótimo RPG Pra quem gosta Tá aí disponível pra você Pra Xbox One Xbox Series S e X No Man's Sky Saindo por 62 reais e 18 centavos Também pra Xbox One Xbox Series S e X Sekiro Shadow Die Twice Gotter Edition Saindo a adição completa pra você Por 55 reais e 12 centavos Pra Xbox One Xbox Series S e X E o Cyberpunk 2077 Também região do Reino Unido Por 129 reais e 79 centavos Hoje é o melhor preço dele E o mais barato aqui Que você encontra no Eneba Ah Diego Eu vi aqui na capa Que tá escrito Xbox One Então ele é da antiga geração Correto? Errado pessoal Porque se você olhar aqui na loja Dê uma olhada na loja E sempre compare pra saber Tá? Você vai ver aqui Que tá otimizado Para Xbox Series X e S Então ele sim É pra nova geração também E você pode ver aqui Que ele é reproduzível Em Xbox One E Xbox Series S e X Se você pesquisar na loja Você não vai encontrar Outro Cyberpunk separado Que esteja a versão Series S e X Somente a Phantom Liberty Junto com o jogo básico Mas mesmo assim Também é reproduzível Também no Xbox One Então respondendo a sua dúvida Sim Ele é otimizado Para a nova geração também Aqui na loja Está saindo 249 Caso você queira adquirir Ele vai sair por 129 reais Pra você Uma taxa ali Eu acredito que com 140 Mais ou menos Estourando 145 reais Ali É o total Ok? Diablo 4 Por 97 reais Diablo 4 Ultimate Edition Por 144 reais E dois centavos Para Xbox One E Xbox Series S e X Cruising Score Final Fantasy 7 Renewal Digital Deluxe 145 reais 77 centavos Para Xbox One E Xbox Series S e X E sim Dark Souls 3 Para Xbox One E Xbox Series S e X Na região do Reino Unido Por 145 reais E 42 centavos E para a galera do PC Caso você queira Já o Cyberpunk Com as DLCs Phantom Liberty Junto Tudo completo Para você Cyberpunk Ultimate Edition Versão de PC 184 reais E 68 centavos O resgate dele É lá na GOG.com Tá galera? Você tem que ter a conta Na GOG Aí você vai lá Copia o código Aqui na sua biblioteca E coloca lá no layout Que você vai poder baixar O jogo pelo layout De lá Ok? Ok E também para PC e Xbox Para Windows Stories Starfield Saindo por 167 reais E 24 centavos Teve a melhoria de gráfico Para o Series X Então você vai poder jogar 60 FPS A galera do PC já jogava Caso você queira adquirir Ele está no Game Pass Mas caso você queira Adquirir para você Para sempre 167 reais E 24 centavos É, então galera Essas foram notícias de hoje E também ofertas Obrigado mais uma vez A galera que comenta O pessoal que é novos inscritos Que estão chegando também Lembrando também Que todos esses links Estarão aí no comentário fixado Além disso Também vai ter uma lista Separada Caso você queira Também olhar a lista de PC Ou lista só de jogos Para console, Xbox Vai estar aí embaixo No primeiro comentário fixado Com link também De grupos de oferta Para Telegram e WhatsApp Caso você queira entrar também Para saber as melhores ofertas Estará tudo disponível Aí para vocês, galera E mais uma vez Ressaltando, pessoal Caso você queira Dar uma sugestão de jogo Como aconteceu O que o escrito que pediu Vou estar separando Durante a semana Eu estou bem na correria agora Porque eu vou ter que separar Conteúso de Elder Ring Mas vou fazer sim Essas ofertas aí Você quer dar uma sugestão? Cara, comente aqui embaixo Jogueira, tem como você trazer esse jogo? Tem como você fazer um jogo tal? Ou fazer um vídeo tal? Eu vou trazer com o maior prazer Para vocês, tá? Mas eu preciso que vocês Comentem aqui Se vocês só assistem E não comentam E não falam nada Para mim está tudo ok Se vocês estão deixando um like Está tudo ok Então eu preciso que vocês Comentem sim, tá pessoal? Eu quero te ajudar Agora você tem que me ajudar A te ajudar E caso você chegou no final do vídeo Comente aqui Valeu Jogueira E eu vou saber Que você chegou até o final do vídeo Para eu ter uma ideia Mais ou menos Quem chega até o final e não Beleza galera? Ótimo final de semana Para todo mundo Muito obrigado galera Que é membro Aos novos inscritos novamente E tamo junto Valeu Fui Até mais Quem sou eu? Um cara que herói por diversão E aí Música Música